Olá a todos, segue a atualização do Boletim Coronavírus de Botucatu desse sábado 3 de julho de 2021. Hoje completamos mais uma semana epidemiológica, sendo confirmados 189 novos casos positivos para a Covid-19 em nosso município ao longo da semana. Isso representa uma queda adicional de 33% em relação à semana passada. Se considerado o pico de 988 casos na semana encerrada no dia 12 de junho, como demonstrado no gráfico, observamos uma queda expressiva de 81% nos casos positivos nas últimas três semanas. Esta queda é fruto da vacinação em massa, em conjunto com as medidas de prevenção à transmissão do novo coronavírus. Por isso, reforçamos a todos a necessidade de se manter o uso regular de máscaras, limpeza frequente das mãos, distanciamento seguro entre as pessoas, evitando-se aglomerações. Com a colaboração de todos, podemos reduzir ainda mais a transmissão nas próximas semanas, até que toda a população receba a segunda dose da vacina na primeira quinzena de agosto. Hoje concluímos o dia D da vacinação contra a gripe e influenza em toda a rede municipal, sendo aplicadas em torno de 7 mil doses da vacina da gripe apenas hoje. Consideramos este um excelente resultado, que vai aumentar a cobertura vacinal contra a influenza no município. Para todos que ainda não se vacinaram contra a gripe, as unidades de saúde seguem a vacinação diariamente ao longo da próxima semana. É muito importante que todos se vacinem agora contra a gripe para evitar casos graves de pneumonia e internações e também para permitir o prazo adequado de 15 dias entre a vacina da gripe e a campanha da segunda dose em massa contra a covid-19, programada para agosto. Por fim, informe que a Secretaria de Saúde concluiu a apuração dos casos relativos à denúncia de suposta aplicação de vacinas fora do prazo de validade no país, veiculada na imprensa. Foram verificadas as carteiras de vacinação originais, sendo concluído que nenhuma dose de vacina vencida foi aplicada no município de Botucatu. Os erros de digitação no sistema de registro de doses foram identificados e corrigidos. Não há motivo para preocupação com esse tema e nenhuma ação adicional se mostra necessária no momento. Hoje temos 59 pacientes de Botucatu internados com covid-19 confirmado ou ainda suspeito, sendo 44 no HC, 12 na Unimed e 3 no Hospital do Bairro. Desses 59 moradores de Botucatu internados, 21 se encontram em UTI no momento, sendo 17 em UTI do HC e 4 em UTI da Unimed. Taxa de ocupação de leitos de UTI e covid-19 incluindo pacientes de Botucatu e toda a região, no HC 100% e é importante ressaltar que embora essa seja uma taxa de ocupação ainda elevada, é a última vez que o HC não operou com leitos acima da sua capacidade máxima, havia sido registrado no dia 19 de abril. Então essa pode ser também uma indicação de redução por pressão de leitos de UTI aqui em Botucatu e em toda a região. Ocupação na Unimed, 35%. Na comunidade, testes PCR recolhidos pela Prefeitura, recebemos 122 testes negativos e 26 resultados de testes PCR positivos, sendo 15 em pessoas com síndrome gripal e 11 em pessoas sem sintomas. O quadro geral da covid em Botucatu, são 16.591 casos confirmados, óbitos 265, visto que infelizmente foi registrado um óbito de um morador de Botucatu, um paciente de sexo masculino, um idoso, pouco mais de 70 anos de idade, que se encontrava internado no HC. Lamentamos e estendemos os votos de pesar aos familiares e a todos os amigos. Internados de Botucatu confirmados para a covid nesse momento são 47 pacientes, recuperados 16.045 e em quarentena 234. Até a atualização de amanhã e uma boa noite a todos. Legenda Adriana Zanotto